Rapaz, eu saí de novo do Tecati dos Paredões Dessa vez vamo começar do jeito certo Já chega logo com minha guitarrinha aí, vai Cadê meu bote, cadê meu bote, cadê meu bote A marcação, chama naquela marcação, daorinha E o piselo Alô, Faião Mix, tamo junto, parceiro Passa geral, passa geral, passa geral E vem assim, ó Vamo dar um salve pro meu parceiro Renatinho Equipador Dá pra mim outro cachorro, como se você nem pintar de gado E é um sonde, moral de crancoso Vamo dar um rosa pro meu parceiro Renatinho Equipador Tamo junto Levanta a mão pro alto, todo mundo que tá bêbou Levanta a mão pro alto, todo mundo que tá bêbou Fogo no parquinho, manda ela virou puteira Fogo no parquinho, manda ela virou puteira Fogo no parquinho, manda ela virou puteira Levanta a mão pro alto, todo mundo que tá bêbou Fogo no parquinho, manda ela virou puteira Levanta a mão pro alto, todo mundo que tá bêbou Levanta a mão pro alto, todo mundo que tá bêbou Levanta a mão pro alto, todo mundo que tá bêbou Fogo no parquinho, manda ela virou puteira Vai segurando Em nome de Barriguinha Produções Eu sou doido pra pegar essa novinha de jeitinho Eu vou dar só socadão, só socadão no grelinho Eu vou dar só socadão, só socadão no grelinho Ele é louco esse novinho, louco pra botar em mim Ele é louco esse novinho, doido pra botar em mim Então soca forte, soca, soca forte no grelinho Soca essa porra, vai! Eu vou dar só socadão, só socadão no grelinho Eu tenho quase paredão novinha Rapaz, deixa que o pai que o pai sabe o que faz Eu sou doido pra pegar essa novinha de jeitinho Eu sou doido pra pegar essa novinha de jeitinho Eu vou dar só socadão, só socadão no grelinho Eu vou dar só socadão, só socadão no grelinho Ele é louco esse novinho, louco pra botar em mim Ele é louco esse novinho, doido pra botar em mim Então soca forte, soca, soca forte no grelinho Então soca forte, soca, soca forte no grelinho Soca essa porra, vai! Eu vou dar só socadão, só socadão no grelinho Então soca forte, soca forte no grelinho As tchutchuca não resiste e dá logo condição Sabe que os cara do baile é os que tá de robozão Tá ligado né? A gente já chega comparando tudo no paredão Em nome de Barriguinha Produções No baile da ruinha esse é o procedimento Fumaça subindo, você tão descendo Fumaça subindo, você tão descendo Fumaça subindo, você tão descendo Vai no movimento, vai no movimento Vai no movimento, vai no movimento Manda um som pro meu parceiro do gol, o Smurf Fuma junto, F1 do paredão, Pekaxin Tamo junto, valeu pela homenagem, Kaxin FlavinhoCBs.com.net Os menores de robozão Passa mandando no local Uma água colorida Aquela que deixa mal As tchutchuca não resiste e dá logo condição Sabe que os cara do baile é os que tá de robozão Tá ligado né? A gente já chega comparando tudo no paredão Em nome de Barriguinha Produções No baile da ruinha esse é o procedimento Fumaça subindo, você tão descendo Fumaça subindo, você tão... No baile da ruinha esse é o procedimento Fumaça subindo, você tão descendo Fumaça subindo, você tão descendo Vê que a fumaça do beck subindo É a novinha com a boca descendo É a fumaça do beck subindo É a novinha com a boca descendo Vai no movimento, vai no movimento Vai no movimento, vai, vai no movimento Vai no movimento, vai, vai no movimento Vai no movimento, vai, vai no movimento Vai no movimento Decaa Peridão novinha 2.0 Repertório novo Alô FileMix, empurra a qualidade parceiro FlavinhoCBS.com.net Tem que eu tentar esbaredão novinha, ritmo novo tá? Alô FileMix, tamo junto, tamo junto, tamo junto Flavinha, veio aqui cheia de doce, veio um apital, sente no teca, xinqueca tudo Meteu uma rádio braba e acabou se apaixonando Quanto mais eu tô pegando, mais eu tô enganando Vai lá e desabafa, sabe que eu não sou burro Confessa que gamô, que não quer sentar em outro O mal da novinha se achar mais esperta Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Que te pega uma vez e tu vai pedir de novo Rapaz, são lançamentos, faz o brabo Flavinha, vem aqui cheia de doce, veio um apital, sente no teca, xinqueca tudo Meteu uma rádio braba e acabou se apaixonando Quanto mais eu tô pegando, mais eu tô enganando Vai lá e desabafa, sabe que eu não sou burro Confessa que gamô, que não quer sentar em outro O mal da novinha se achar mais esperta Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Que te pega uma vez e tu vai pedir de novo Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Que te pega uma vez e tu vai pedir de novo Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Pode falar novinha, pode falar Que o pai mete gostoso Que te pega uma vez e tu vai pedir de novo Rapaz A molecada que fica de gandaia aqui com as motos fazendo ranga Tô de biz, hein? De biz, prata pega as mina da quebrada De biz, prata pega as mina da quebrada De biz, prata pega as mina da quebrada Bailão foi pra pracinha e da pracinha pra minha casa De biz, prata pega as mina da quebrada De biz, prata pega as mina da quebrada De biz, prata pega as mina da quebrada Bailão foi pra pracinha e da pracinha pra minha casa De biz, prata pega as mina da quebrada De biz, prata pega as mina da quebrada Do CT foi pra pracinha e da pracinha pra minha casa Do CT foi pra pracinha e da pracinha pra minha casa A molecada que fica de gandaia aqui com as motos fazendo ranga Dan-dang-dang-dang-dang-dang Bailão-bix Bailão-bix Mandar um salve pro parceiro Renatinho Equipadora Tamo junto cachorro, como sempre, tá ligado E é um som, diz o moral de Trancoso A Lofa é um mix Empurra a qualidade pra ser Pra tentar as baradão De treco do pro mundo Tapinha e o do no beck na sua bunda é só tafão Tapinha e o do no beck na sua bunda é só tafão Então toma mozão, toma mozão Tapão no seu rafetão Então toma mozão, toma mozão Tapão no seu rafetão Olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabetão no chão Vai com o rabetão no chão Vai com o rabetão no chão Toma mozão, toma mozão Tapão no seu rafetão Toma mozão, toma mozão Rapaz Tapinha e o do no beck na sua bunda é só tafão Tapinha e o do no beck na sua bunda é só tafão Tapinha e o do no beck na sua bunda é só tafão Então toma mozão, toma mozão Tapão no seu rafetão Toma mozão, toma mozão Tapão no seu rafetão Olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabetão no chão Vai com o rabetão no chão Toma mozão, toma mozão Tapão no seu rafetão Toma mozão, toma mozão Rapaz Vai com o rabetão Luna Zé Zé Numa Vai com o rabetão Vai com o rabetão Deixa eu ver Vai com o rabetão vulnerávelávelávelávelávelávelávelávelávelávelávelávelávelávelávelávelável by Inclu 시간이 Auto Obrigado.